Eu vejo que as empresas, elas contratam, a gente brinca muito sobre isso, ela contrata o ator sem escrever a peça. Às vezes a gente anda na empresa e a empresa fala, bom, primeiro lugar, vamos contratar o gestor. Eu falo, calma, só um pouquinho. Espera só um pouquinho para a gente contratar o gestor. Vamos definir o que a gente quer. Qual é o nosso modelo. E a gente gasta um tempo enorme com a empresa, com os diretores, com os sócios, desenhando qual é o modelo que a gente acredita, compartilhando com ele, e ele é isso ou não é isso. Aí nós vamos contratar o gestor para cumprir esse modelo e para cumprir esse processo. Não quer dizer que o cara vai chegar lá e vai ser um obô. De jeito nenhum. Ele vai ter o talento. Assim como a peça. Você coloca um ator ruim, ele vai ser ruim. Você coloca um ator bom, a peça vai ficar brilhante. Você tem que trazer um ator bom, mas você tem que trazer um ator que saiba decorar o papel, que saiba se posicionar no palco, que tenha uma boa voz, que ouça a plateia, que interaja com os outros. Enfim, você tem que trazer alguém que cumpra bem esse papel. O que a gente vê aqui no Brasil, a gente tem mania exatamente disso que você falou, de trazer pessoas para criar todo o processo. E aí, putz, aí ela vai embora, ela cria o processo dela. Aí depois de um tempo a empresa fala, pô, mas não é bem isso que eu acredito. E aí ela vai ajustar. Quando na verdade ela deveria contratar e falar assim, é isso que eu acredito. Você está afim de cumprir esse papel? Com o seu talento, com o seu dom, com a sua virtude, vem aqui e cumpra o seu papel. Essa personificação do processo de gestão comercial é muito forte, sabe? E a gente não vê isso em outras áreas. Ah, contratar o financeiro. Cara, é assim, a rotina do financeiro é essa. Não tem muita margem. Ah, vou contratar um gênero de produção. Gênero de produção. Ei, ei, ei.